Depois de nove meses de suspensão e polêmicas, enfim, as cestas nutricionais para gestantes de baixa renda de Alagoas vão voltar. Quem traz os detalhes é o repórter Watson Correia. Boa tarde, Watson. Olá, Raquel. Boa tarde para você. Boa tarde a todos de casa. Realmente, o programa da cesta nutricional está suspenso em Alagoas desde o início do ano. E para falar sobre o assunto, eu converso agora com o secretário de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social, Joaquim Brito. Boa tarde, secretário. Já existe prazo para retomar com esse programa? Boa tarde. A decisão está tomada. As cestas nutricionais passaram por um processo de aperfeiçoamento, de revisão, um redesenho, digamos assim. E tudo que compete à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social já foi providenciado. E esse processo encontra-se na AGESP, que é o órgão que faz licitação no Estado, para licitar a compra das cestas nutricionais e também de cestas básicas. Como é que vai funcionar? Através de cartão mesmo ou através desse modo antigo, que é distribuir para os 102 municípios? Não. O cartão seria outro programa que nós também estamos dando contundidades. O governador quer ver se tem condições financeiras de plantar os dois. O cartão é um programa de renda de transferência, semelhante ao Bolsa Família. Mas as cestas nutricionais, ela voltará, a sua distribuição voltará a ser feita através dos municípios. Mas com um acompanhamento, um acompanhamento de maneira que a mulher que está sendo beneficiada, cumpra a sua contrapartida de fazer os exames mensalmente, de ter os filhos na escola, enfim, que comprove a sua situação de extrema vulnerabilidade e extrema pobreza. E, acima de tudo, o que é extremamente exigido é o que preceitua a lei orgânica da assistência social. Toda e qualquer pessoa, para receber um benefício da assistência, ela tem que estar inserida no cadastro único de benefício da assistência social. Isso não estava acontecendo antes.